As imagens liberadas pelo proprietário mostram o momento em que o criminoso utiliza um bloco de concreto para estourar os vidros. Primeiro ele tenta na porta, mas o vidro resiste. Depois, vai para a vitrine e consegue estourar o vidro de 10 milímetros. Ele invade a loja, derrubando os armários de vidro da vitrine. É impressionante sua fúria ao destruir tudo o que encontra pela frente. O criminoso não se contentou apenas em quebrar o local de acesso à loja, a vitrine, o vidro da vitrine. No interior do estabelecimento, ele vandalizou, deixando um rastro de destruição para trás. E o que mais revolta o empresário é que ele levou apenas duas capas de celulares e uma capa de notebook. Um produto que não teria valor comercial nenhum. O empresário Marcelo Nerótica disse que esta é a terceira vez que sua loja é invadida por ladrões. O prejuízo de hoje supera os dois mil reais. A sensação é péssima, é horrível você ser acordado três e trinta e dois da manhã dizendo que tua loja foi arrombada. Aí você chega no teu estabelecimento, vê esse estrago todo, pro cara levar aí duas caixinhas vazias só com acessórios e te dá mais de dois mil reais de prejuízo em vidros e vitrines. É triste, é complicado. E aí você chega no teu estabelecimento, vê esse estrago todo, pro cara levar. E aí você chega no teu profile. É triste, é alegre.